A princípio, formaram-se algumas fazendas aqui na região, que eram os centros das atividades econômicas. No século XVIII, Laranjal Paulista e região eram percorrida por tropas de muares. Elas faziam comércio regional dos produtos das fazendas. Neste espaço atual do município de Laranjal, formou-se um núcleo em que essas tropas tinham suas paradas. Foi um dos primeiros núcleos da formação da cidade de Laranjal.